Aos 90 anos, Dona Silvelina ainda é forte, lembra bem das lutas da vida e me conta que teve 10 filhos. Desses, apenas 3 estão vivos. Um é dono daquele sacolão das vilas. É. Ele é meu filho. Ele vem sempre aqui. Alguns não recebem visitas dos familiares há muito tempo. Muitos foram deixados para trás. Quando não aparece ninguém da família, aí eu notifico o Ministério Público. Eu tenho uma outra senhora que me emociona muito, que é a dona Ramona. Eu sou curadora dela, porque a filha foi morar na Espanha, a única filha, e ela ficou sozinha aqui no Brasil. Ela tem neto, tudo, mas nunca vem. Então o juiz determinou que eu fosse a curadora dela. Mas hoje o dia foi de cuidado e mimo. Um momento de carinho, especialmente com a saúde deles. Vários residentes dos cursos específicos da área da saúde vieram prestar atendimentos para esses pacientes. Na verdade, é uma ação que o Hospital Universitário realiza todo ano. E eles foram escolhidos. Acho que juntou a vulnerabilidade e a nossa disponibilidade e vontade de estar aqui hoje. Principalmente, né, o serviço médico. E depois, se tiver algum problema, nós já temos encaminhamento já regulado para o Hospital Universitário, de alguns casos. E também nós temos residentes de nutrição, de farmácia. Esse mesmo mutirão acontece hoje em 40 cidades atendidas pelo Lagal em todo o país. E a proposta é justamente levar esses residentes o mais próximo possível dessa realidade tão delicada que eles vão enfrentar tanto na profissão daqui para frente. Além da gente mexer com essa questão técnica dos alunos, a gente mexe com essa curiosidade, né, essa relação com o ser humano. Isso é muito importante enquanto aluno, enquanto universidade, a gente poder oferecer essa vivência, né, essa empatia, essa questão de ver no próximo a necessidade e essa necessidade te fazer sentir vontade de fazer alguma coisa. É disso que a gente precisa. Está tudo certinho com a saúde, então? Está tudo certinho. Peração a Deus.